Atenção emissoras da Rede Globo para o top de 5 segundos. Olá pessoal e sejam bem-vindos a mais um episódio do Resumos do Ferrão. Agora é o episódio número 10. Finalmente completamos uma dezena desses episódios de resumo. Lembrando que eles são baseados nas streams que a Total Lixo fez entre 2020 e 2021. Bom, esse episódio aqui talvez seja o mais legal até então que a gente apresente para vocês. Dos resumos e tanto da stream. Mas, bom, vamos para a recapitulação que tem muita coisa para acontecer nesse episódio. Como vocês já devem estar vendo aí na tela de vocês, a gente teve alguns jogos muito importantes. Daí da Série C, uma vitória contra o Santa Cruz. A gente teve uma vitória contra o São Bento de 2x0 também pela Série C, pela segunda fase da Série C na verdade. A gente teve aí o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, um empate no Beira Rio 2x2 com o Internacional. A gente teve a volta também no Eusir Cabral, nossa casa, que a gente ganhou por 2x1. E foi para a final, vai jogar esse episódio final contra o São Paulo. E para finalizar, mais um jogo da segunda fase da Série C, um empate contra o Figueirense. No mais, vamos direto para os jogos desse episódio que está muito legal. Já começamos aí na segunda fase da Série C, um jogo contra o Boa Esporte. Era o time que faltava a gente jogar no episódio passado, né? Que a gente teve a vitória contra o São Bento, um empate contra o Figueirense. E agora o jogo contra o Boa Esporte. Esse jogo, diferente dos outros dois, foi um jogo bem, mas muito mais simples. Vocês vão ver aí que a gente tem pouquíssimos lances do Boa, apesar de perigosos, e muitos lances nossos. E, bom, falei isso e a gente começa com o próprio lance do Boa com uma bela defesa do Titor. E, logo depois, o lançamento do Matheus Oliveira, ele corta, bate de direita, no cantinho, sem chance. A gente abre o placar 1x0 aos 11 minutos do primeiro tempo. Mais um lance do Boa Esporte. Eles cruzam, acabam ajeitando na cabeçada e o Titor faz uma bela defesa. E, como da outra vez, um lance para o Boa, um gol para a gente. Aí o Matheus Oliveira vai carregando e olha que chutaço no ângulo, que gol bonito. Dessa vez não teve lance do Boa, foi diretamente para o nosso gol. Passe para o Linick, para o Siloé, para a rede. Primeiro tempo termina assim. 3x0 para a gente. Já um resultado muito bom para um primeiro tempo, né? Um resultado que você já diria que seria muito difícil do Boa reverter. Mas a gente não parou por aí, a gente tentou aumentar o placar. Está aí mais uma jogada. De novo ele, o Matheus Oliveira batendo, o goleiro defende. E agora, mais um lance. Passe do Juninho para o Siloé, para a caixa. 4x0. E agora a gente volta, como foi no começo do jogo. Lance do Boa, lance perigoso. O Anderson toca. Ele recebe de volta. O Titor faz uma bela defesa. Zero perigo para a gente. E no lance seguinte, pelo menos dos cortes, tá? Porque foi dos 58 para 68, 10 minutos de diferença. O Linnick dá esse chutaço. 5x0. E cabia mais, hein? A gente teve esse lance do André Mensalão para o Siloé, que na cara do gol chuta. Mas o Renan Rocha defende. Terminamos com 5x0 no placar. Uma ótima vitória. Não tem nem o que falar. E já estamos praticamente lá em cima na posição do nosso grupo aí da segunda fase. Mais um jogo da segunda fase da Série C. Agora contra o Figueirense. A gente tem que ganhar. Não adianta. Esses caras já foram muito pedra no nosso sapato. Foram o empate da última vez. A gente precisa de um bom resultado contra eles. E a gente foi buscar. E agora Nilzir Cabral na nossa casa. Esse jogo foi bem difícil. Realmente, o Figueirense enche o nosso saco. Nada contra o time. Inclusive, não conheço nenhum torcedor do Figueirense. A gente começa aí com um lance bonito do Linnick, que gira em defesa do Sidão. Exatamente. Aquele mesmo, em São Paulo. Olha esse lance. Eu já estava comemorando. E o Matheus Oliveira me faz isso. Tudo bem. Bom, está aí um belo lance também do Figueirense. Que defesaça do Titor. Que defesaça. Meio Gordon Banks. E assim termina o primeiro tempo. 0x0. Não teve muita ação. Vocês viram só três lances aí. Mas o segundo tempo foi mais movimentado. Teve mais ação, né? E já começa com esse lance aí. Polêmico demais. O Marquinho recebe. A gente com o Williams tenta tirar. O Titor defende. E a arbitragem da pênalti. Da pênalti do Williams. Está aí o lance. O replay do lance para vocês verem. Para vocês averiguarem se foi pênalti ou não. A gente tenta tirar. Eu acho que ele mais bate na gente do que qualquer coisa. É a leque gol contra a Titor. Nossa. Bateu muito bem a leque gol, hein? E aí a nossa resposta. O Matheus Oliveira vai driblando na intermediária direita. Toca para o Siloé. Bate ainda. Desvia e entra. É o nosso empate. Ainda bem. Graças a Deus. E o último lance do jogo. No último minuto do segundo tempo. O Henrique se recebe pela direita. Dribla para dentro. Vai carregando. Toca. Deixa passar ali o Siloé. Matheus Oliveira bate. Defesa do Sidão. E de novo esses caras. Seguram a gente. Impressionante, né? Muito pedra no sapato. Mas mais um jogo contra o Figueirense. Mais um empate. Mais um jogo da segunda fase da Série C. Queria apontar para vocês o Titor ali. 76 já de overall. Meu Deus. Esse jogo. Diferente do Figueirense. Que foi um jogo muito movimentado. Esse jogo aqui foi bem chatinho de jogar. Teve pouquíssimas chances. Vocês vão ver aí. A primeira acontece aos 35 minutos do primeiro tempo só. O Lucas Huck prepara para bater. O Renan defende. Inclusive, Renan que jogou muito essa partida. Tá aí mais um outro lance. O Matheus Oliveira ajeita para bater. Bate de direita. Não é o pé forte. Deu para perceber. E aí essa defesa aqui. Meu Deus. Que bela defesa do Renan. E terminou assim o primeiro tempo, viu? Não teve muito mais coisa não. Zero a zero. E a gente precisando dessa vitória para descolar. Para a gente poder jogar a final da série C. Tá aí um lance agora do São Bento. Que me assustou um pouco. Um bom passe. E uma bela defesa aí do Titor. E só isso que teve aí no segundo tempo, viu? Esse lance. Esse belo chute do Juninho. Gol nosso. Era o que a gente precisava. Um a zero. E foi só isso. Terminou assim. Um a zero para a gente. Contra o São Bento. Primeiro jogo da final aí. Contra o São Paulo. Primeiro dos dois grandes jogos que a gente vai ter nesse episódio. E esse jogo. Eu vou falar para vocês que ele foi meio maluco. Se o lance não foi gol. Ele não apareceu aqui. E, bom, já começamos aí, ó. Partida, né? Saiu a bola. Esquerdinha carrega pela esquerda. Toca para o Matheus Oliveira. Ele gira. Toca lá do outro lado para o Juninho. Que mete um petardo. E gol para a gente. Dois minutos de jogo. Um a zero para a gente. No Morumbi, tá? No Morumbi. E o São Paulo não... Obviamente, é o São Paulo. É o Tricas, né? Não tem jeito. Olha isso. O Cruz vai tentando driblar. Não consegue. Toca a bola. O Pablo rouba. Sobra para o Daniel Alves. Que... Daniel Alves na cara do gol. Não perde. Um a um. E aí, o que eu falei. Se tem lance aqui, é porque tem gol. Olha que lançamento do Matheus Oliveira para o Siloé. Ele vai carregando. Ele fica na frente do Volpi. Manda direto para o gol. Dois a um para a gente. Esse, talvez, seja o único lance que não foi gol. Um belo chute. Uma bela defesa do Volpi. O primeiro tempo termina com dois a um no placar. Para a gente, no Morumbi. Eu vou sempre repetir isso. Olha que absurdo esse primeiro jogo da final. Aos 69 minutos, um belo gol do Juninho. Que vai carregando e bate com força. E para finalizar, a gente tem esse belo lance aí. O Henrique, nosso menino da base. Vai carregando pela lateral. Toca para a entrada da área. Siloé. Empurra para o gol. E sim, o primeiro jogo da final no Morumbi foi 4x1 para a gente. Eu não esperava de jeito nenhum. Não vou dizer que estou triste. Estou muito feliz com esse resultado. Último jogo da segunda fase da série C. Tanto no próprio jogo do FIFA, quanto nesse episódio. Esse é o último jogo que a gente vai jogar contra o Boa Sport. Lembrando que o primeiro jogo contra o Boa foi 5x0. A gente já começa esse jogo com um belo lance aí pela direita do Lini. Que ele para a bola. Ajeita. O Juninho bate. Que defesa do Renan Rocha. Aí um belo lance. E até meio um pouco errado da nossa parte do Gabriel. A gente acaba fazendo pênalti. Esse foi pênalti mesmo. Não tenho o que falar. Pênalti do Cruz. Nosso menino da base. E vocês vão ver que o detalhe. Quem está no gol não é o Titor. É o Serjão. E aí o Lúcio Flávio mete para fora. E quem não faz uma chance tão grande dessa, né? Acaba tomando. Tá aí um gol do Lini. Que bem no cantinho. Sem chance para o goleiro. E logo depois. A gente vai lá. E amplia. Com o Siloé. Recebendo a bola. Vai carregando. Bate de novo. No mesmo canto. 2x0 para a gente. Ainda cabe mais no primeiro tempo. Um último lance nosso. Um ótimo lance. Na verdade. Que o Siloé vai. Carrega. Para a bola. Ajeita. Bate na trave. Volta para a zaga do Boa Esporte. Eles saem jogando. A gente vai apertando a marcação. Na saída de bola. A gente rouba de novo. O Lini que pega essa bola. Vai pelo meio de campo. Toca para o Siloé. O Siloé. Manda para o Gabriel Neves. Que chuta e não dá em nada. Mas foi um lance de perigo. O primeiro tempo termina assim. 2x0 para a gente em cima do Boa Esporte. Consolidando a nossa classificação para a próxima fase. O segundo tempo. Não é tão movimentado quanto o primeiro. O primeiro lance está aí. Do Siloé. Uma bela defesa do Renan Rocha. E aí a nossa fraqueza. O cruzamento. Acaba saindo o gol do Yuri. 2x1. Um último lance. Esse lance também que deu um pouco de perigo para a gente. Por que que deu um pouco de perigo? Porque eles deram falta logo antes da batida para o gol. E aí acabou terminando em 2x1. O jogo consolidando a nossa classificação para a terceira fase. Coisa que eu falei errado. Os primeiros colocados de cada grupo fazem a final da série C. E não que eles disputam uma semifinal automaticamente. E tá aí. Vocês estão vendo. A gente e o Botafogo de Beirão Preto. Fomos os dois primeiros colocados dos nossos grupos. Então nós fazemos a final contra o... Um contra o outro na verdade. E vamos que vamos que eu acho que esse dá jogo. Mas não vai ser nesse episódio. Vamos lá. Último jogo desse episódio. Final contra o São Paulo. Jogo da volta. No Elzir Cabral. Buscando ser campeão. É isso que a gente quer. Será que primeira temporada o Ferrão já sai com o título? Esse jogo aqui foi mais difícil que o primeiro. A gente ganhou o primeiro de 4x1. Então a chance da gente ser campeão é muito grande. Tá aí um... Começou assim, né? 4 minutos que nem no outro jogo. Belo passo para o Matheus Oliveira. 1x0 para a gente. Caramba, hein? Caramba. Aí, ó. Podia ter aumentado. Mas o Thiago Volpo fez essa bela defesa. Um lance para o São Paulo. Tietê pela direita. Cruza. Daniel Alves ajeita. Pablo de cabeça. Empata o jogo. O primeiro tempo foi assim. 1x1. Um para a gente, um para o São Paulo. Jogo que estava se encaminhando já para a nossa vitória com 5x2 no agregado. Mas para melhorar a situação, teve esse belo lance. Olha isso. Henriques, o menino que perdeu vários gols na cara do gol. Que golaço que ele me faz no melhor momento possível. E ele amplia para a gente 2x1. E para não dizer que foi sorte, que foi um 2x1. Está aí o Matheus Oliveira fazendo 3x1. E é isso, minha gente. O jogo termina assim. 3x1. Canta, Falange Coral. Canta que você é campeã. Campeã da Copa do Brasil. O Ferroviário tem o seu primeiro título confirmado. Campeão da Copa do Brasil. No mais, jogadores comemorem essenciais para essa vitória. Jogaram muito, muito, muito durante toda a nossa campanha. E aí, para vocês que estão aí ouvindo. De fundo deve estar tocando o hino do Ferrarão. Esse hino maravilhoso. No mais, eu vou deixar essa cena tocar aí. Sem eu falar nada. E na tristeza com este vermelho, preto e branco Que traz o símbolo da beleza Vamos marchar para a luta Continuar nossa jornada Não enxergamos sacrifícios Enfrentamos qualquer parada O Ferrimpo e será O maior do Ceará Aí é Ferrim, meu filho! Avante, Ferroviário Tens tudo de bom e bonito És dono de três cores vermelho, preto e branco O verdadeiro moral És dono do seu estádio próprio És dono de uma diretoria invejável És dono de uma das maiores torcidas do Estado E que esta torcida se orgulhe do seu time Por conseguinte, tens tudo para continuar brilhando Como sempre brilhou Que Deus te ajude, Ferroviário Vamos marchar para a luta Continuar nossa jornada Não enxergamos sacrifícios Enfrentamos qualquer parada O Ferrimpo e será O maior do Ceará Aí é Ferrim, meu filho! Tá aí, galera! Nossa jornada aí pela Copa do Brasil Que a gente teve para ser campeão, né? Nossa, meu Deus! Talvez, para mim O jogo mais difícil que a gente teve Foi contra o Fortaleza Os jogos, na verdade Que a gente teve que decidir nos pênaltis Que foi exatamente aí Nas oitavas de final Depois disso a gente conseguiu Passar super bem Inclusive a própria semifinal Com o Inter Foi mais difícil que essa final com o São Paulo Que foi muito esquisito, né? A gente ganhou de 4x1 o primeiro jogo 3x1 o segundo jogo Mas isso não importa O importante é que a gente é Campeão da Copa do Brasil É isso, pessoal Bom, peço desculpas aí Pela duração desse episódio Ele foi bem maior do que os últimos, né? Que a gente estava mantendo aí Entre 10 minutos 13 e tal Esse daqui vai bater muito mais Praticamente 18 minutos de vídeo Então peço desculpas Mas eu tive que deixar A comemoração inteira do título Porque, pô Nosso primeiro título Na nossa primeira série Acho que tem que comemorar mesmo Tem que ficar feliz E foi mágico pra mim na época Então eu deixei aí inteirão Bom Dito isso Tirando isso da frente A gente agora Pro próximo episódio Tem a final Da série C Também Outros jogos importantes aí Que a gente vai ter E provavelmente a finalização Da nossa primeira temporada Como ferroviário No FIFA 20 No mais Queria agradecer de novo Todo mundo Que assistiu até agora E um beijão Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho